Sinto saudade, algo maior, nessa cidade vejo você passar por mim Coisa de idade, um tipo de amor, pode ser tarde, mas logo cedo irei te ver Quero conversar das coisas do campo, quero te encontrar e te dizer que te amo Sentados na beira do norte ou do sul Tomamos um banho na lagoa azul Tomamos um banho na lagoa azul Quero conversar das coisas do campo, quero te encontrar e te dizer que te amo Sentados na beira do norte ou do sul Tomamos um banho na lagoa azul 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 Tomamos um banho na lagoa azul